Melhor chorar e malhar a terra de dor E a tristeza da gente plantar amor Não adianta mais pedir pro senhor Não adianta mais plantar pra esquecer Que a terra só vai dar se plantar Que a paz só vai nascer se colher Vem meu irmão Vem chorar e malhar a dor E sofrendo a gente é mais forte que o sol Não adianta mais pedir pro senhor Não adianta mais plantar pra esquecer Que a terra só vai dar se plantar Que a paz só vai nascer se colher Vem meu irmão Que a terra ressuscitou A terra ressuscitou Que a terra ressuscitou Que a terra ressuscitou Que a terra ressuscitou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL